Pô, vamo ver um nos homenzinho, sem meme Nó, inútil Vai, burro, vai! NAH! Ô, caralho, velho, parece que o bicho pensa Saci branco, aquele lá era o saci branco e de muleta ainda Oh, não, oh, não, oh, não Faça isso! O que que eu vou fazer nisso? Oh, não, oh, não, oh, não Faça isso! Ah, é, é... não entendi Olha que bosta Def, mano, def pra caralho pra esse cara aí Ai, mano, é que madeirada Ai, mano, é que madeirada O que foi que veio aqui? Caralho! É contra o Covid, aquele bagulho ali? O Covid? Ha, ha, bugou o bicho Ele não sabe o que que é ré, né, mano Nó! Ué! Caralho! Caralho! Tô antes de vir em diesel Caralho! Caralho, caralho! Caralho! Nossa, mano Deu pra ver que ia dar bosta Morra Ah, mano Desgraça Cai no meio do barro assim, mano Acho que não fui eu Caralho Caralho Cara, foi em choque mesmo Os caras torcendo pra ficar aí Puta que pariu Olha, o gato é um bagulho inexplicável Não é um bagulho feio Diabólico Caralho 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 O que você está falando? Vamos lá Você não é um bom cidadão? O que você quer dizer? O policial quer que trabalhem por ele ali Nossa, que meio Vocês vão saber o que morre em minha morte? Vou engasgar com a bala Olá Achei que o bicho ia pular, mano Eu não acho que eu vou te dizer como você joga os trombos, mano O que é isso? O que você acha disso? Ah, meu Deus, mano Parece um pokémon, mano Ah, meu Deus, o Bad Batch está envolvido e eles precisam de ajuda Encontre o Marauder do Havoc Caralho 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 O 64-foot-tall Sonic, o Hedgehog, foi derrubado em uma lâmpada Caralho 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 O que que faz mesmo numa situação dessa? Você achou o gato, você faz o que? Vai ter que ligar, né? E ele vai sumir de lá até a dona dele chegar. O que faz mesmo? O que faz mesmo? Os caras fez um dinheirinho. Nossa, é uma cobra? Não. Ué? Que? Nossa, velho. Deve ter espancado a frente do carro isso aí. Olha, mano. Todos os barmíferos sabem nadar, né? Fica nadando na barriga. Essa porra.